É sempre a E hoje Mesmo separado Se tudo seu corpo ainda é meu E às vezes me escondo E faço de tudo pra ninguém Outra que eu Tem semanas que às vezes Sofro bem a ser cair Da trás Às vezes Eu queria ter o poder De poder se apagar na minha